Ministro, obrigada pela entrevista. Bom, ministro, eu queria começar perguntando como fica o acordo que Brasil, Turquia e Irã anunciaram na segunda-feira, agora que as grandes potências também anunciaram que vão seguir em frente com as sanções. Esse acordo de segunda-feira, ele pode estar em risco? Eu acho que é muito importante verificar quais são os próximos passos. O primeiro passo a ser dado é a carta que o Irã deve mandar para a agência atômica. Nós temos confiança que será uma carta totalmente adequada, porque até ela se baseia em um acordo que foi aprovado pela liderança iraniana, tanto quanto eu estou informado no mais alto nível, e também foi aprovada pelo parlamento iraniano, e é natural que a carta siga na mesma linha. Não sei exatamente qual é a maneira que eles vão encontrar de frasear. E eu espero que haja também uma leitura com uma visão, digamos, de boa vontade, digamos, de honestidade, né? E que eu acho que, e eu tenho a convicção de que isso vai criar um fato que não pode ser desconhecido. Porque todos apontavam esse acordo sobre a troca de urânio por combustível como a porta de entrada para uma discussão mais ampla. Foi assim que ele foi apresentado, foi assim que ele foi quase aceito pelo Irã seis meses atrás, cinco, seis meses atrás, mas acabou não sendo, as restrições que o Irã fazia a esse acordo e que eram apontadas por países ocidentais ou outros como dificultando o avanço foram todas removidas na discussão que nós tivemos. Então, a nossa expectativa é de que sim o acordo possa prevalecer, que o bom senso possa prevalecer e que uma solução negociada, que é melhor para todos, que claro, é apenas o começo de uma história, mas seria um bom começo, que isso é que vai adiante e que o outro curso seja, se dê pelo menos uma pausa nele, né? Enquanto se vê se esse curso funciona. Porque não adianta você dizer, eu não confio que o Irã... Primeiro se dizia, o Irã tem que fazer isso, isso, isso. Ah, o Irã não disse que ele vai fazer isso, isso. Agora ele disse. Agora se dizia, eu não confio que ele vai fazer. Bom, então você tem que esperar, porque senão vira a história do Lobo e do Cordeiro. Mas um argumento comum do governo americano e mesmo entre analistas é que esse mesmo acordo foi feito uns meses depois e que por isso eles exigiriam uma atualização no valor. Nós conversamos e tivemos comunicações por escrito com as mais altas autoridades americanas e esse argumento não foi levantado. Não estou dizendo que ele não tenha sido mencionado por algumas pessoas, assim, como uma hipótese, né? Olha, talvez a gente tenha que pensar nisso. Isso até admito que tenha ocorrido algumas vezes. Mas em correspondência oficial, em que o acordo foi dado como um passo para... Até vou usar uma palavra que foi usada numa correspondência. Uma oportunidade para avançar na discussão das questões iranianas. Isso que você está falando não foi levantado. Foi levantada uma coisa diferente. A preocupação que haveria se o Irã dissesse, olha, eu só entrego o meu urânio depois que receber o combustível ou uma parte do combustível, porque isso poderia levar muito tempo e aí sim você teria, sei lá, dez meses ou não sei exatamente quanto tempo, porque também eu vejo muita variação em torno dessas estimativas de tempo. Mas o que foi levantado foi essa preocupação. A preocupação com o tempo era o tempo daqui para frente e não o tempo daqui para trás. Então, o senhor, nessas conversas que o senhor manteve e correspondências com as grandes potências, não foi levantada a hipótese, então? O senhor não ouviu deles que eles seguiriam adiante com as sanções, mesmo com o acordo sendo atingido? Eu não posso dizer que eles tinham prometido que iriam levantar as sanções, não vou dizer. Eu acho que isso é para... eu acho que o ceticismo deles era tão grande com relação à possibilidade da gente obter um acordo que nós não chegávamos nem nesse ponto da discussão. Então, eu acho que eles achavam que não ia haver acordo nenhum, que o presidente Lula iria lá e ia apenas comprovar que não dá para discutir com os iranianos e que o presidente Lula, junto, no caso, com o primeiro-ministro Erdogan, e que, então, essa questão nem se colocaria. Presumo que, por isso, que não se tenha levantado. Não posso, de maneira nenhuma, alegar que eles tenham prometido que iam levantar sanções. Eu acho que é o que faz sentido, porque você não pode, ao mesmo tempo, propor algo para criar confiança e fazer alguma coisa que crie desconfiança. Você não pode, ao mesmo tempo, dizer que eu quero um acordo para poder ter uma discussão mais ampla e, ao mesmo tempo, dizer assim, mas enquanto eu estou discutindo esse acordo, eu vou dar aqui em você duas ou três pauladas. Não vou dar dez, mas vou dar duas ou três. Eu acho que não funciona assim. Não funcionaria com o Brasil, não funcionaria com a Turquia e não funciona com o Irã. Então, o senhor está me dizendo, talvez, que esse acordo tenha pego alguns países de surpresa. Não pelo que nós propusemos, porque eles sabiam o que nós íamos propor. Mas o resultado. Mas o resultado, acho que pegou. Eu diria quase todos. O senhor, nos últimos dias, tem feito contatos com ministros da Áustria, Bósnia, Uganda, todos os membros do Conselho de Segurança. Qual é a mensagem do Brasil? O Brasil talvez esteja tentando encontrar aliados contrários às sanções? Bem, nós não estamos, vamos usar aqui uma expressão corrente, não estamos cabalando voto para nada, porque nós estamos discutindo e apresentando, como existe muita desinformação sobre o assunto, voluntário ou involuntário, até porque os assuntos são complexos. Muitas pessoas, eu tenho visto muitas reportagens de especialistas, não estou falando nem daqueles especialistas cuja opinião a gente já conhece previamente, mas muitos especialistas que falam do assunto, eles trocam, confundem alguma coisa. Por exemplo, pessoas confundem o Urânio a 3,5 com o Urânio a 20, confundem a quantidade de um com o de outro, porque é natural que é. Eu mesmo só, com muito tempo, que eu fui aprendendo algumas dessas coisas, porque não são coisas que eu lido, com as quais eu lido na vida diária. Então, a minha preocupação é transmitir aos nossos colegas do Conselho de Segurança, mas a outros também, outros membros das Nações Unidas, qual é a nossa visão do que significa a declaração, do que foi obtido, e aí cada um tira a sua conclusão. Uma preocupação constante, pelo menos aqui no Brasil, ou uma crítica, como possam chamar, é dessa relação mais próxima entre Brasil e Irã, diz respeito à questão dos direitos humanos. O senhor acredita que no futuro o Brasil também possa ser um interlocutor do Irã nessa questão? Olha, uma coisa de cada vez, né? Se nós quisermos resolver tudo de uma vez só, nós não vamos conseguir. E eu acho que também para isso tem outras instâncias, que são instâncias multilaterais. Em vez de um país sair de dedo em risco, a gente pode dar uma palavrinha ou outra sobre alguns casos, como, aliás, temos feito. Quer dizer, todos sabem que, até porque houve agradecimentos explícitos ao Brasil, que o Brasil atuou no caso da liberação da cidadã francesa, que estava lá há oito meses, né? Clotilde Reis, com quem, aliás, eu tive o prazer de falar outro dia para saudá-la na sua terra. Mas há instâncias multilaterais para isso. E o Irã fez um gesto que eu acho positivo. Eu não estou dizendo que isso também vai fazer desaparecer os problemas. Ele convidou a alta comissária de direitos humanos, na Vipilay, a visitar o Irã. Eu acho que ela devia aceitar o convite. Vai lá, depois discute, fala o que quer, ouve o que quer, fala o que quer, e depois tira as suas conclusões. Mas eu acho que o diálogo é sempre o primeiro passo. Enquanto não há diálogo, você só tem condenações, incompreensão. Eu acho que dialogando, eu não posso ter garantia de que se vai avançar nisso ou naquilo. Agora, imperfeições nessa área de direitos humanos existem em muitos países. E eu acho uma coisa, em muitos países, claro que cada situação é uma situação, mas, obviamente, você vê que, em certos momentos, certos países são singularizados por motivos que não têm a ver só com os direitos humanos, têm a ver com outras preocupações. Mas a questão do Irã preocupa também, de certa forma... É claro que a situação das pessoas, o bem-estar das pessoas, a liberdade das pessoas, é algo a ser buscado em todos os lugares do mundo.